Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de nove vídeos e o objetivo dessa sequência de vídeos é mostrar como melhorar nossas planilhas fazendo uma sincronização entre o Excel e o AutoCAD para que a gente consiga fazer desenhos automáticos a partir de dados calculados pelo Excel. Nesse vídeo inicial vou mostrar como funciona a nossa ferramenta. Tenho aqui o AutoCAD com alguns desenhos e tenho aqui alguns parâmetros de um desenho de uma casinha. Tenho umas coordenadas, clico em detalhe. Meu desenho automaticamente vai ser feito aqui no AutoCAD, só que ele ficou meio deformado. Por quê? Eu defini a largura da casa como 3, vou definir como 5. E a coordenada aqui eu vou definir como 7, a coordenada inicial do X. Vou detalhar novamente. Já temos uma nova casinha. Mas agora eu quero que ela tenha uma altura de 3,5. e uma calçada de 10 centímetros. E a coordenada vai ser agora 6, no Y. Pronto. Rapidinho eu fiz o meu desenho, alterando alguns parâmetros. E é isso que eu vou mostrar a vocês, como fazer essa sincronização e como conseguir fazer projetos bem complexos rapidamente. Eu disponibilizei uma pasta compartilhada com alguns arquivos. O primeiro arquivo é o PDF com passo a passo. O segundo arquivo vai ser o nosso atividade do vídeo 7. O que vai ser o vídeo 8? Esses arquivos já estão configurados para vocês verem como funciona. Essa pasta está disponível para todo mundo. Eles vão precisar desse arquivo, desse arquivo e desse arquivo. O arquivo PDF que eu comentei é esse aqui. Então aqui temos a capa dele. Um exemplo de um tanque séptico desenhado no Excel. Depois no AutoCAD com as coordenadas. Ele foi dimensionado no Excel, desenhado no AutoCAD. O nosso objetivo é fazer o detalhamento dos nossos projetos no AutoCAD automaticamente, utilizando o VBA. Do que se trata? Se trata de uma sincronização entre o Excel e o AutoCAD para automatizar nossos projetos por meio do VBA. Qual o conteúdo que vamos ver? Primeiro a introdução. Depois as configurações iniciais do desenho. Como habilitar a biblioteca do AutoCAD no VBA, que é o Visual Basic Editor. Como criar os layers. Como criar um botão para aplicar as macros. Como dimensionar nossas variáveis no VBA. Como fazer análise de erro, para que nosso plano de ler não tenha erro. No ponto 2, vamos ver como desenhar uma linha simples no AutoCAD. Depois no ponto 3, como desenhar uma circunferência. No ponto 4, como desenhar aquelas cotas. No ponto 5, como inserir texto. No ponto 6, é o processo iterativo. Como a gente repetir esses processos várias vezes. No ponto 7, é um exemplo prático. Como desenhar aquela casinha. E o ponto 8, como desenhar uma viga. Então, esse é o nosso conteúdo. Esse material vai estar todo disponível. Quais os pré-requisitos? É interessante que se conheça de Excel, de VBA e AutoCAD. Mas, praticamente qualquer pessoa consegue fazer o que está aqui nessa pochila. No próximo vídeo, começamos o nosso conteúdo. Vou colocar o link do próximo vídeo bem na descrição. Espero vocês lá. Tchau.